O que é que é que isso está verde aí atrás, meu? Eles não jogaram, o Moreira se perdeu... Hoje é encarnado, sim, é verdade, é vermelho, tens razão. Mete lá. Vai, 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 vai. Arranca! Essa merda é do chinês, meu. Deu, 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 deu. Não, não, tens razão. É, não é? Claro. Mas é assim, mas isto devia ser um vermelho um bocadinho... Não, isto é a cor do programa. Sangue. Massa mala. A cor do lado já sabes que é variável. Fogo. É, isso é variável. E de qualquer forma, este vermelho é um vermelho um bocadinho desbatido porque... Sabes bem... Olha, responde-se a mensagem. Recebi uma mensagem a dizer assim... O que é que o tripeiro do Pedro está a fazer no Estádio da Luz? Foste visto no Estádio da Luz. Tiveste no Estádio da Luz? Por acaso estive. Ora bem. E no Estoril? Tiveste também no Estoril? Não, porque deu à mesma hora. Não, não estive. E agora? Não comeu não. Há o jogo do Estoril. Sim. E há o jogo do Benfica. Eu posso te explicar? E ele vai ver o jogo do Benfica. Posso te explicar? À mesma hora. Mas eu posso te explicar. É que no Benfica ele tinha comida. Não. Por acaso não. É que tinha comida à boa. Mas olha, no Estoril também se calhar tinha. Se calhar. Mas ali na Luz era uma certeza. Não, se calhar tu não sabes. Era ali uma certeza. Não, não. Não. Mas ainda foste convidado pelo clube ou assim? Será que o Benfica vai começar a ter 6D? Sei lá. Eu sei curioso. Nunca se sabe. Já tem algumas pessoas. Ok, ok. Não queria entrar em formenores porque tenho medo de lá ser visto e que me tratem mal. Não é? Porque vocês às vezes são um bocado agressivos. Depois souberam bem tratado. Sempre. Sempre. E eu já... Aliás, estou bem tratado em todo lado onde vou. Exato. Mas conta lá então porque é que decidiste ir ver o campeão nacional? Pressões familiares. Ok, acho muito bem. Acho muito bem. Tenho pressões familiares que me obrigaram a optar por um sítio e não o outro. E tu minhas mórfos. Já te disse que no outro provavelmente também teria. Olha, ainda assim temeste que não houvesse jogo quando foste para o estádio? Não. Eu só saí de casa quando já sabia que ia haver. Ok. Então, vou para lá. Será que vai haver ou não vai haver? Então estávamos à espera que eu ficasse em frente ao portão, à espera que abrisse... Não. Não, mas pronto. Mas e o que é que tu achas sobre isso? Foste à estádio? Não. Bom, em termos de, obviamente, suponho que fossemos falar deste tema, mas o que é que tu achas... Acho que é o tema central. Que este... Obviamente que ninguém tem culpa no que se refere à parte desportiva, não é? Mas o que é que tu achas que isto pode... Achas que isto pode, no fundo, alterar a verdade esportiva? De forma indireta? Ou seja... Não. Não, não. De todo. Ou seja, não é o facto do Sporting não ter acontecido por essas razões que altera a verdade esportiva? Porque o jogo, pá, bem ou mal vai ter que se realizar. Bom, nem que se tenha que sobrepor aos regulamentos para se conseguir encontrar uma data. Acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Acho que o tema não é esse. O tema e a minha pergunta para vocês é... Tu achas, então, que o Sporting, de nenhuma forma, vai estar mais pressionado? Sim. Mesmo semente tem uns jogamentos? Eu acho que vai dar igual. Vai ter sempre aqueles jogamentos. Foi o árbitro que decidiu que o jogo não ia acontecer à porta fechada, porque isso podia trazer ainda mais problemas para fora do estádio. A partir do momento em que é uma decisão primeiro do árbitro... E foi o argumento dos clubes? E foi o argumento de quem? Do árbitro? Não, foi o árbitro, sim. Foi o árbitro que primeiramente cancelou, decidiu que o jogo não ia continuar. Ou seja, porque o jogo podia ter sido feito à porta fechada. E o Sporting tinha os seus pontinhos na mesa. Então, o resto, para evitar conflitos cá fora, és tu que estás a dizer? Não, não. Foi o que o árbitro explicou. Mas o árbitro não tem que ter essas decisões. Mas foi o árbitro que explicou. O árbitro tem que se preocupar com o que se passa no campo. Certo. Mas já estava a haver confrontos lá fora. Aquilo já estava muito aceso e foi decidido. O árbitro decidiu que não ia fazer aquele jogo e depois remarcava. Só que depois, como parece, é que se percebeu, até mas e quando? E este agora é outro problema. Mas eu acho que o Sporting had acaba por jogar. Se calhar é o principal prejudicado. Porquê? Porque tinha todos à disposição. Imagina que quando forem jogar não tem o Guioceras. Lesionado ou se calhar num quinto amarelo. Como é que isto vai ser? Temos aqui um novo caso estranho. Aí sim pode adulterar um bocado a verdade esportiva. Vamos ver. Mas tu não estás preocupado com isso, suponho? Não, não estou preocupado e neste momento estou contente porque estou em primeiro lugar. Já te deixou dados. Já. Portanto, não estou preocupado. Mas a minha pergunta para vocês é, mediante aquilo que aconteceu e vocês têm filhos, teriam medo ou teriam algum receio de os levar, por exemplo, num jogo seguinte? Ou não? De levar os vossos filhos à bola? Muito se falou das famílias e... Um jogo seguinte, como assim? Imagina o jogo do Benfica ou o jogo do Porto. Levarias a tua família mesmo sabendo que os polícias podiam fazer protestos? Acho que foi uma situação isolada. É. Não... Eu nem sei porque é que aquilo tudo começou. Não, e se pensarmos bem, o rácio que é exigido de polícias... Quer dizer, tu vais com a tua família. Mesmo que estejam garantidas as quantidades mínimas de polícias no estádio, os problemas acontecem na mesma. E ali naquele caso eram 15, não é? Portanto... No qual? No caso do Famalicão. Eram necessários 15. Estás a ver, imagina. Não é? Aqueles conflitos podiam ter havido na mesma, mesmo com a polícia toda, não é? Sim. Se calhar proporcionou-se por outra razão qualquer, mas... Eu lembro-me em Guimarães. Sim. Um... Antes não houve uma facada agora no estádio da Luz, ao mês, ou o que foi, não é? Não houve uma facada no estádio? Dentro do estádio da Luz, agora, uma facada e... E estava a polícia toda. Esse já apareceu, estava... Acho que sim, acho que o tipo foi apanhado. Já foi apanhado. Acho que sim. Eu acho que foi um ato isolado, não... Não vejo... Sim, acho que... Ou seja, se tens receio de ir à bola, já tinhas e vais continuar a ter. Não é por essa situação, digo eu. Sim. Pelo menos aquilo que eu senti no estádio, obviamente, na Luz, havendo muito mais pessoas. Não vi grande presença de polícia. Não sei se tens a mesma percepção que eu. Lá fora costumam estar sempre assim uns quantos. Desta vez não via ninguém, mas tudo correu de forma ordeira. Mas enfim, acho que é aqui um tema que me acaba por deixar um bocado baralhado entre aquilo que é a legitimidade de um jogo não ter acontecido, a legitimidade dos polícias PSP e GNR estão na sua luta. Mas olha... E é deles. E aquilo que é a verdade esportiva. Não sei sequer se o futebol é assim tão importante quando isto está... Mas importante tem que ser, porque senão não faziam isto nesta altura, mas... Não, independentemente disso, muito mal veio a nossa sociedade. Quando é preciso ter as forças da autoridade para te conseguires comportar e teres atitudes que... Falamos em levar os nossos filhos, levar familiares ao estádio. E muitas vezes somos nós é que começamos com esses desacatos. Portanto, a polícia nem sequer tinha que estar para que as coisas corressem de forma ordeira. Quer dizer, não vivemos num país de terceiro mundo. Acho que é sério... Mas estás a falar de emoção, estás a falar muitas vezes de claques que se comportam com atitudes demasiado extremas e radicais. E acho que aí sim a presença da polícia é importante. Não, lógico, eu não estou a dizer que não é importante e que não tem que estar. O que eu estou a dizer é muito mal está a nossa sociedade quando temos que fazer estar presente as forças da autoridade para nos conseguirmos comportar como deve ser. Só isso é que eu acho que está... Assim como dizer que até devia dar mais responsabilidade às pessoas. Exatamente. Assim como mal vai a nossa sociedade quando há um protesto de milhares de oficiais em frente à Assembleia da República a cantar o hino nacional e nenhuma televisão passa aquilo até que eles perceberam que, peraí, vamos bater à porta de um jogo de futebol que pode ser que assim se lembrem de nós. E foi realmente o que aconteceu. Ou seja, também por outro prisma se vê que isto está tudo um bocado de pernas para o ar. Houve como os funcionários da CP e da Carris não fazem greve ao domingo de manhã. Sim, é horas de ponta. Exato. Vão fazer nas horas onde toda a gente vai falar e, portanto, há aqui muitas coisas que acho que não é o tema do nosso podcast. Todos nós temos amigos nas forças de autoridade e, portanto, todos eles têm direito a manifestar-se. Se o timing é o correto, era o que eu estava a dizer há pouco, se calhar não é porque neste momento o Governo não pode tomar decisões e, portanto, até podiam fazer isto daqui a um mês e meio ou dois. Mas agora não pode, não é? Agora não podem alterar nada porque estão em gestão. Exato. Até 10 de Março? Até 10 de Março, portanto... Até se saber o que é que vai acontecer. Mas... É o que é. A verdade é esta. É complicado quando mexe. Estamos a falar de uma competição que é profissional e, portanto, para todos os efeitos, há muita coisa em jogo. Bem sabemos que é um desporto, é só um jogo de futebol, mas há muita coisa em jogo. Há muita coisa que envolve muitas famílias, muito trabalho, muita coisa, não é? Como nós sabemos. E, portanto, a verdade é esta. Este fim de semana pode ser crítico para decidir um título de campeão nacional. Eu acho. Sim. Não sei. Eu estou a ver o Sporting, se não for campeão, a usar isto com todas as forças. Está bem, mas não serve nada. Ou seja, é sempre um caso... Mas, portanto, lá também pode ganhar outra força, que é dizer assim, não, vamos mostrar que somos melhores porque, neste momento, eu continuo a achar que o Sporting é a melhor equipa em Portugal. E que pode não ficar para aqui. A todos os efeitos. Sim. Bom, agora, fazendo aqui um bocadinho de uma piada sem querer ser muito engraçado, quando é que se começa a fazer uma operação stop para o Francisco Conceição, que para mim é o jogador da semana, não sei se vocês perceberam bem. Ele faz um jogo... Não, ele empurra a equipe, claro que me custa dizer isto, mas o Francisco, na minha opinião, falando aqui da nossa jornada, e vou pôr agora aqui os resultados, acho que é o jogador da... posso dizer que é o da jornada, porque ele faz um jogo, pá, brutal. O gajo parecia... Teve ali lives de Messi, já me vão arrancar os olhos por dizer isto, mas teve ali uns lives em que a bola está colada ao pé, parece que está sempre ligada à ficha, e enquanto durou as pilhas do Serginho, do Serginho Conceição, acho que o Porto esteve lá. O Porto empata, mas até faz um bom jogo. Podia escolher aqui outro jogador. Está a ser mais regular e está a ser, obviamente, influente no Porto, não é? Ele empurra a equipa. Sim. E está a ser consequente, porque muitas vezes os jogadores mais criativos... São inconsequentes. Exato. Pegam na bola e depois perdem-se um bocadinho. Não, mas ele é objetivo. Olha, não tem nada a ver e nem estou a comparar aos jogadores, já que te vão matar a ti, se calhar também matam a mim, porque pelo que eu vou dizer... Aquilo que eu vejo, por exemplo, do Di Maria, pá, 99% das jogadas que eu vi no Sai da Luz, ele foi inconsequente. Agora, pois tem é de facto um pé esquerdo, estratosférico e que mete, cria lances de perigo do nada. Mas o Francisco nota-se que está a amadurecer e está a levar a equipa do Porto para a frente, pá. Mas já que estamos a falar deste jogo, pá, o Porto podia ter dado... É daqueles jogos que o Porto podia... Não vi as estatísticas com atenção, mas o Porto podia ter dado 3, 4 com relativa facilidade, só que não era o dia para isso acontecer e a verdade é que ficou mais para trás no campeonato. 24 remates contra 4, 72%. Sim, gols anuados... Mas olha, eu vi o jogo e... Claro que vi o jogo, não é? Mas aquele gajo viu o jogo? Isso, claro que vi. Vem, bom, bom, bom. Pá, e deixa-me que te diga que a dada altura eu até achava que o Porto podia perder porque os gajos começavam a ser em contra-ataque e eu, ui, ainda vou ser apanhados aqui em contra-pé e... Mas nunca criaram assim. Não, agora, vais-me... Falou-se muito que eles tinham nem 72 horas de descanso, jogaram na quarta-feira à noite. Pá, portanto só podiam apresentar uma estratégia mais defensiva, que foi o que aconteceu. Pá, e a defenderem muito bem e eu, pá, fruto aqui da minha um bocado daquela parte mais autista de só ver uma cor e de só ver um mercado para um lado, fiquei impressionado com aquilo que possa ter sido o mercado deles, com aquelas opções que passaram... Deles quem? Do Rio Ave? Sim, o Rio Ave, por exemplo. Contratou sete jogadores. A nível de feixe de mercado. Acho que faz um mercado extremamente competente, vamos ver agora, como é óbvio. Mas parece-me amigo, saem reforçados. Estou curioso para ver o que é que o Embalou pode trazer a esta equipa, por exemplo. Já que é um miúdo que eu gosto muito. Já reparaste, estamos falando de uma equipe que neste momento está numa fase de lutar para não descer de divisão, ou para se manter, vá, neste caso. E já reparaste, todas as equipas que estão neste patamar, a diferença de orçamentos, o que é que permite a uns e o que é que não permite a outros, não é? O Rio Ave, obviamente, tem um investidor que estava capaz de investir e fez esse investimento agora. Sim, já se pode. Ele também foi buscar mais alguns jogadores. Mas tens, por exemplo, o Estrela. Eu penso que o Estrela não foi buscar ninguém. Não tenho essa ideia. O Estrela, o Chaves... O Chaves... Sim. E tinha ido buscar o Vasco Fernandes. Mas é, acho que é uma boa figura já, depois também de terem feito muito boa figura no Estádio da Luz, foram ao Dragão fazer uma boa figura e sacar um pontinho. Portanto, não... O Bruno já alugou aqui o... Não, eu acho que o Luís Freire não. O Rio Ave na Luz fez um jogaço. Sim. Aqui acabou por ter muita sorte do jogaço. Aqui acabou por ter a sorte do jogo. São jogos assim, ou seja, na Luz fez o suficiente para ganhar. Se ganhasse não era escândalo. Tendo em conta ao jogo que foi, não era escândalo nenhum. O Rio Ave. O Rio Ave. Que exagero. Tendo em conta ao jogo que foi, enquanto estava 11 para 11. Se ganhasse... O Rio Ave pode ter tido uma primeira parte, 60, 70 minutos bons. Até à expulsão? Bons. Ok. Exato. Eu estou a dizer até à expulsão. Mas isso aí fica com as armas que tem, achava que era... Mais pede ou mais tarde ia acabar por matar o jogo. O que eu te estou a dizer é... Com o Farense, por exemplo. Claro. O que eu te estou a dizer é... Está bem. Até à expulsão... Até à expulsão... Até à expulsão, o Benfica, se estivesse a perder, não era escândalo nenhum. Tendo em conta àquilo que aconteceu no jogo. Sim, sim. Acho eu. Falámos sobre isso aqui. E aqui com o Porto, teve a sorte. E este... Ninguém o vai buscar, meu. É mais um grande jogo do rapaz. E já são alguns anos em que se percebe que o gajo esteve... É acima da média. Não sei. Sim. Bom jogador. Já. Mais jogos que vocês tenham aqui na... Não sei se querem falar mais um bocadinho do Porto ou não. Epá... Lá está. É um jogo sem grande história que seria normalmente o Porto ganharia... Viste a apresentação da candidatura do Pinto da Costa? Não vi. Não? Não. Não viste nada. Não ficaste surpreendido? Bem, o Pinto da Costa... O presidente Pinto da Costa disse que tinha ficado surpreendido com a presença do Sérgio Conceição. Sim. Igualmente é chorou e tudo. É verdade, pá. Eu gostava... Não esperaria que o Pinto da Costa ganhasse. Mas há... Mas eu acho que... É? Eu gostaria de dizer que acho que é pior para o Porto. É isso? Acho que o Porto tem a ganhar, obviamente, com Sangue Novo. Honestamente. Com Vilas Boas... O Pinto da Costa já disse que vai haver Sangue Novo. Vai haver alterações. Eu não estou a dizer que o Pinto da Costa precisa. Ok. Com a idade que ele tem, obviamente, já não precisa de nada. Mas o Vilas Boas não precisa de dinheiro. Não precisa de mais exposição. Não precisa de nada. Porque ele realmente tem uma vida que é reconhecida. Pá, o gajo fez o rally sozinho. Com os apoios próprios dele. Quer dizer, este homem tem dinheiro para fazer cumprir os seus sonhos. Portanto, ele não está no Porto para se servir do clube. Estar no Porto por amor, pelo menos, é a minha visão. Sim. E acho que o Porto tinha muito a ganhar com um presidente assim. Ficou refém daquela coisa da cadeira de sonho e depois ir embora. Sim. Deixou-lhe, tirou-lhe ali um bocado... E eu acho que é um dos poucos argumentos que o Pinto da Costa está a utilizar. E isso é mau. Sim. Sim. Agora, eu quando digo que gostava que o Pinto da Costa ganhasse, é porque acho que o Porto é mais instável, neste momento, falo como bem fica isto, obviamente, com o Pinto da Costa. Falar da projeção do futuro, de um gajo que consiga pôr aquilo a andar novamente. Acho que o Vilas Boas é, e depois tem ao seu lado, pessoas que nós percebemos que são Porto. Nuno Valente, Jorge Costa, até o próprio Banis, que pronto, é Sporting Porto, é um bocado ali o Dragardo, mas acaba por também ser um bocado reconhecido por querer o Porto, por querer o bem do Porto, como é óbvio. Bom, não sei. Sinceramente, acho que é o melhor para o Porto, mas eu preferia que o Pinto da Costa ganhasse. É? É. E já agora vocês, meu. Não posso só ser eu a meter a cabeça na guilherina. Não, não há questão de preferência. Não, não. Mas, pessoalmente, também acho que se calhar o Porto ficava a ganhar agora com uma mudança, tendo em conta o que se está a passar. Apesar de mesmo com a mudança, a instabilidade acho que vai continuar, pelo menos nos próximos sempre. Mas é disso que eu ia perguntar. Não temos que esta mudança possa ser... Fala-se muito que o Porto está morto, ok? E por causa disso o Benfica, nos últimos anos, ganha campeonatos, etc. E o Porto ganhou? Porquê? Exato. Basta chegar lá porque tinha Sérgio Conceição? Não, porque ganhou. Porque ganhou porque tinha Sérgio Conceição? Sim, mas na altura... E porque tem uma identidade de Porto que... É isso que eu estou a perguntar. Mas no tempo do Conceição não apanhou um Benfica morto. O Porto ganhou nos últimos 30 anos porque apanhou ali durante mais de uma década um Benfica morto. e um Sporting morto. Essa é a grande diferença. O que a questão é, entrando o Vilas Boas, percebendo, como nós percebemos, que ele se calhar vai querer mudar tudo, entre aspas. Não vai precisar ali de tempo que se calhar os adeptos não vão aguentar esperar? Os adeptos têm que aguentar. E por causa disso não achas que votam Pinto da Costa? É por isso que estou a dar esta volta. Aquilo que eu acho é que, assim como a presidência do Bruno Carvalho no Sporting foi muito impactante em tão pouco tempo, a do Pinto da Costa obviamente tem um impacto gigante e todas as raízes que ele tem neste momento. e tem muita gente, mesmo que perca, há de ser uma coisa taca-taco. Não vai ser uma vitória com a maioria dos lutas. Sim, não vai ser uma magadora. Foi sempre. Exatamente. Portanto, o que eu quero dizer é que se as coisas eventualmente não começarem a correr bem, de início ao Vilas Boas, e nós sabemos que no futebol, por muito boa a gestão que tu fazes, se a bola não entra, vais ter problemas. Não tenho a menor dúvida que não vai ser uma vida fácil de te alterar, não é? Mas isso, o quão é que ele é beneficiado ou prejudicado, o Pinto da Costa, com a detenção do Madureira? Ou não terá nada a ver? Tu és macaco. Não, é o nosso boi, é o macaco. Isto é meramente uma pergunta de opinião. Se não quiserem responder, não respondam. Eu tenho esta curiosidade e tenho a minha opinião. Eu também. Diz lá. Queres que eu diga? Sim, tranquilo. Não, acho que ele, para todos os efeitos, o macaco, enquanto líder, Fernando Madureira, enquanto líder da principal cláculo do Porto, ganhou um protagonismo que, obviamente, só aconteceu porque o presidente Pinto da Costa permitiu, não é? Para todos os efeitos. Na hipótese. Claro. E, portanto, e não estou a dizer com isto que há já aqui jogadas de bastidores, mas permitiu que isso acontecesse e foi visto junto com ele não sei quantas vezes. Toda a comunicação social também ajudou a isso. Tudo. Pronto. Nós vimos o líder de uma claca ser convidado para ir a eventos da liga e para... Sim. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Pronto. Agora, para o bem e para o mal, ele está associado a ele, não é? Portanto, não sei como é que vai ser a postura. O Porto da Costa ontem mandou um abraço para ele e para a mulher, mas também não se comprometeu demasiado, não é? Não, mas há ali uma relação de, vá, vou chamar de carinho, que é notória e que é pública entre os dois. É normal. Toda a gente lembra da história quando é o apito dourado dos Superdragões irem apoiar o seu presidente. Portanto, aquilo é uma relação de lealdade a um presidente. A um presidente, não. A Jorge Nuno Pinto da Costa. Porque não sei se com o Vilas Boas vai ser assim. Mas olha, mas eu também me lembro do Fernando Madureira quando o Vilas Boas saiu para o Chelsea. O Fernando Madureira dar uma entrevista que, sim senhor, e que o Vilas Boas iria ficar sempre marcado na história do Futebol Clube do Porto pelo que deu, por todos os títulos que alcançou, pelo futebol que deu, por ser um portista e que provavelmente até o regresso dele nem seria como treinador, mas sim como presidente. E vê lá as voltas que a vida dá em que não sei quantos anos depois está o Vilas Boas a dizer candidata-se a presidente e toda esta guarda pretoriana desta operação foi por causa do Vilas Boas candidatar-se a presidente. Coisa que ele antes dizia que sim e agora já dizia que não. No momento a Machado dizia no futebol o que é verdade hoje amanhã é mentira. E achas que o Pinto da Costa é beneficiado ou prejudicado com esta detenção ou nada? Eu acho que não afeta. Ok. Dependemos do Pinto da Costa não acho que não afeta nada. Não, para, depende. Depende do que é que vai ser a acusação. Até lá. Pode ser já? A acusação de... A acusação isto tem a ver com as cenas que aconteceram, não é? Não. Já é tudo. Sim e não só. Exato. Nós não sabemos. Mas ainda não... O Ministério Público acho que ainda não divulgou exatamente o que é que é. Eu acho que isto reforça o Vilas Boas. Acho que esta... Se confirmar... Desculpa. Para quem tem alguma mudança. Isso aí sim. A questão é esta. Se confirmar que havia aquele dinheiro e que a origem do dinheiro era a venda ilegal de bilhetes. Havia um mercado paralelo. Se... Havia bilhetes. Acho que também havia bilhetes para não sei quantos jogos. Isso é que é estranho, não é? Isso é que é preciso perceber a origem dessa situação. E se for... Se for... De origem duvidosa, chamemos-lhe assim... Pá, obviamente há de afetar o Pinta Costa, não é? Não há volta a dar, acho eu. Eu acho que... A minha opinião é... E depois há alguém dentro do Porto. Atenção. A minha opinião é que... Ele pode sempre dizer... Por muito... Como o Luiz Fico Vieira disse que não... A maior parte dos mails não... Exato. Não sabia. Mas... Mas eu consigo perceber, porque há muitos mails dentro... Que não consegues saber. Que eu até estou lá no mail, mas... Está direcionado a outra pessoa, confio na outra pessoa, a coisa vai seguir. Mas assinar e nem saber é que às vezes se calhar se vem alguém, toma lá os papéis... Toma lá, toma lá... Não, isso foi no Benfica, supostamente. Ah, provavelmente. Mas ainda está em... Mas olha... Mas já me aconteceu. Exato. Terem-me uma série de papéis para assinar. Porque tu confias em quem te entregou a papelada. E eu... Quem me está a dar, eu te confio e te vou assinar de cruz. Agora, eu acho... Muita vez... Minha opinião... É um ninho em relação a isto do Pinta Costa. Não sei se fortalece ou se prejudica. Acho que fortalece e muito o Vilas Boas. Porquê? Porque ele tem aquelas declarações na Assembleia Geral, no final da Assembleia Geral. É ele que dá o nome, que já se falava, Pretoriano, que depois está agarrado a este caso. É ele que em direto para as televisões pede investigação ao Ministério do Desporto, IPDJ, pá 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 pá, PJ, tudo e mais alguma coisa. E as coisas acontecem. Ou seja, isto deu de um lado, e não é coincidência nenhuma, não acredito nela, um poder de... Respeito, talvez, de muitos adeptos para aquilo que foi a denúncia do Vilas Boas, a coragem, digamos assim, e poderem achar que essa coragem é o que neste momento também faz falta e é necessário no Porto. Eu cheguei a ver, não há muito tempo pela televisão, no jogo no Estádio do Dragão, em que a Claque canta Pinto da Costa Alé, Pinto da Costa Alé e outra parte do estádio subiu. Portanto, aquilo está completamente estramado. Acho que isso acontece sempre. Infelizmente, o fim dos líderes parece... Ah, não sabe sair. Está bem? E sai quando? Isso é tudo muito complicado, não é? E o fim dos grandes líderes normalmente é... Vai ser muito pau a pau. No final, ganha um ou ganha outro, vai ser muito pau a pau. Vocês lembram-se sempre daquela estátua, não é? Que os gajos meteram a corda e ela, puma, vem cá para baixo. Nem é preciso dizer mais nada. Parece-me que às tantas os grandes líderes têm tendência a acabar desta forma. Dizia-se que o Rolança dizia-nos na semana passada... Quem é querido pela imprensa... Quando é que vai sair? Se calhar agora era uma altura. Morre pela imprensa, não é? Não se recandidatava. E aqui é a mesma coisa pelo povo. O povo tanto quer recandidatava. Não quer ver. Dizia, pá, não me recandidato mais devido à minha idade, já estou cansado, é pá. Mas ele também diz que é o último dos sócios. Ele diz que é o último. Diz que é o último. Já tem 90 anos. Ah pá, está bem, mas diz. Podia não dizer. Podia chegar lá e não é o último e prender aquilo completamente. Agora, acho que é que estou a ver o Porto numa renovação, talvez. E, pá, que é necessária. Mas acho que sim. Eu acho que fortalece mais o Vilas Boas. Isso surpreende-me o apoio, uma vez mais, do Jorge Costa. Mas pronto, a mim surpreende-me porque está numa liga, tem um campeonato, tem... Podia perfeitamente estar para canto e estou focado nisto, não quero saber. Não falar das eleições, mas ele não só fala como está lá. Mas olha, às vezes... Ele não só fala como está lá. Mas tu não sabe o que é que se passou a tomar. Não, e pode não concordar, de facto. Ele foi capitão do Porto aqueles anos todos e agora está a apoiar uma candidatura que não é de Pinta Costa. É isto de fora que as pessoas pensam. Não, não, não. Quer o bem do Porto e ele acha genuinamente que o bem do Porto agora é mudança. Mas há que ter uma mente mais aberta do que isso. O facto de estar a favor do Vilas Boas não quer dizer que esteja contra o Pinta Costa, porque ele até pode continuar... O próprio Vilas Boas já disse isso também. ...continuar a gostar do Pinta Costa como certamente gostará, mas não se rever mais na lista que está à frente do Futebol Clube do Porto. Claro. E não, é a mudança daqui. Portanto, eu não deixo estar grato à pessoa Jorge Nuno Pinta Costa, mas já chega, a lista dele já chega. Portanto, agora o clube precisa de seguir. E as pessoas, até pode ser o caso, não faço a mínima ideia, mas as pessoas têm tendência a levar isto de ponto e de pessoal. Exatamente. E aqui tu podes realmente, pá, tu podes, imagina, lhes adorar o Luís Filipe Vieira, mas achares que realmente ele devia ter saído. Não é? E não quer dizer que vais deixar gostar mais ou menos dele. Claro. Portanto, mas sim, vêm tempos desafiadores. Já. Olha, começando ali pelo topo da tabela, podíamos falar aqui deste jogo. Só queria dar uma nota, que é mais... O Aroca continua a subir, não é? É. É continuar a boa recuperação do Aroca. O Aroca, há umas semanas, estava mesmo cá em baixo. E já está lá em cima. E o Murrica, pá, volta a marcar. Este miúdo tem? É miúdo. Quer dizer, nem sei se é bem miúdo, por acaso. Tenho que ir ver bem. Mas o gajo volta a marcar golos. O Cris também está ali com a corda toda. Pá, joga um bom futebol. E pronto, pá, foi um jogo... Foi daqueles jogos de duas equipas que queriam ganhar. Sinceramente, foi o que anotei. Agora, o Portimonense começa aqui a ficar cada vez mais complicado. Mas... Está no meio daquela confusão toda de equipas que estão com os mesmos pontos, ou com uma diferença de um ou dois pontos. Portimonense, fazer um campeonato está a Portimonense. Sim. Pode acabar por ter ali o... Mas vence dois ou três jogos de seguida e... O Rodrigo Martins foi do Estoril para o Portimonense e entrou a titular. Sim. Estava a ver se me lembrava aqui de... Sabia aqui mais qual é a coisa interessante sobre os jogos. Não, cámosa teve uma aula de segundo gol. Mas foi isto. Vocês estavam a falar da classificação? Posso pôr? Podes, mas é... Estava curioso também... Está ali um bocado confuso aquela zona toda? Olha lá. Demorou que deu um salto. Para, do Famalicão para o... Ou seja, do nono para o décimo sexto tens quatro pontos de diferença. Exato. 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 É... É um medo. Não, ele... É um medo. Pisas em... Em... Em falso... Qualquer... Um... Qualquer coisa estás tramado, não? Vens por aí abaixo, não? Vens por aí abaixo, não? Acho que, pronto, no caso o Vizela e o Chaves já estão numa sensação se calhar já... O Vizela para mim parece que quase que assumiu e está feito. Às vezes é estranho vê-lo jogar, mas... Mas pronto, eles nem começaram assim tão mal. Até começaram com... Uma boa vitória do Braga. Uma boa vitória do Braga, exatamente. O Braga que acaba por ganhar a uma equipa que, mais uma vez, também era aqui a estar em sexto lugar, que foi durante muito tempo uma das melhores defesas e só sofreu um golo, mas o Braga veio da Taça da Liga com a presença de continuar a ganhar. E depois... Não sei o que é que vocês me têm a dizer do Chaves Farense. Não sei se viram o Braga, mas o Braga... Viste o Braga? Uma boa parte. Boa. Chuta. O Salazar está a ganhar um protagonismo muito grande no Braga. Já veio retolado de craque. Hã? Já veio retolado de craque, sim, mas... Demorou ali um bocadinho, acho que a impor-se, e agora acho que está a ganhar um protagonismo muito grande na equipa. Mas o que é que ele traz ao Braga é que... Fogo é que nestes médios todos, ele sair-se por cima disto é obra. Sim, mas aparece muito em zona de golo, pá, faz ali muito... Um bocadinho quase boxe-boxe. Mas quem joga muito é o João Motinho, joga muito. Eu acho que é que esse não sabe jogar de outra forma, não é? O João Motinho é uma coisa... Há aqueles gajos que, epá, grande a jogo, mas depois desaparece e tal. Epá, é impressionante. O gajo, o gajo de facto é... O Motinho é mesmo impressionante. Eu acho que foi o azar do Pizzi o João Motinho ter ido para o Braga. É impressionante. E ele se tivesse ido para o Porto, ele jogava neste porto. Foi jogado. É impressionante. Essa história nunca vamos saber em concreto o que é que se passou, não? Joga muito, joga muito, joga muito. Mas sim. Epá, o Braga tem... Olha, e curiosamente, a defesa estabilizou, não é? Não. Sim. Olha, um jogo sem sofrer golos. Atenção, era uma coisa... Mais um. Não era uma... Acho que dois jogos sem sofrer golos, nem sei se eles alguma vez tiveram este ano. E então, que era o que estava a ser o ponto fraco do Braga. E se assim mantiver, a tendência agora é melhorar, não é? Sim, sim. Sim, sim. Mas... E o teu Benfica, pá? Foste o Benfica? Não, mas antes de deixar o Chaves. Vamos lá falar aqui do Chaves. Eu gosto de deixar o Benfica para o fim. Olha lá. Do Chaves, pá, não vi, como é óbvio. Estava no caminho do estádio. Jogou o jogo quase todo com menos uma. O Chaves. Sim, sim. Esteve a perder. Há uma expulsão aos 16 minutos. Ou seja, terá sido com sabor a... A vitória. A vitória? Pois. E já viram quem foi o melhor em campo? O Exugo. Ah, pois. O Exugo. Estava à espera, não é? Ainda está com a camisola do Sporting. Aqui, ainda está com a camisola do Sporting. Ou seja, o Exugo jogou 60 minutos. Portanto, ali também fruto, não sei se foi fruto ali da expulsão, talvez. Porque há aqui uma expulsão aos 16 minutos. E depois ele acaba por entrar na segunda parte. Na segunda parte, será possível, não? Não, ele entra. Ele entra na primeira parte. Entrou aqui aos 30 minutos. Entrou aqui com o jogador amarelado. Exato. Como é que se chama este jogador? Vakali. 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 Foi expulso. E ele equilibrou ali o meio campo. E recebe ali o melhor... O prêmio melhor em campo. O que é que acham que o Exugo pode trazer aqui aos Chaves? Daquilo que... O Exugo já foi buscar o Vasco. Foi? Foi. Agora vai buscar o Exugo também. O que é que acham que este minuto pode trazer à equipa do Moreno? Se bem que eu acho que aquilo está... Esquisito. Já vai um bocado tarde, não é? Mas pelo menos vai trazer alguma qualidade, como é óbvio, não é? De intensidade. Sim. Mas traz ali intensidade. Eles estavam com 18 pontos, não foi? Estávamos a ver há... Não, com 14. Já. Portanto, talvez o clube certo para ele se sobressair, mas dentro de um clube que não ganha. Mas ele também é um jogador que se calhar precisava era também que o puxassem para cima, não é? Precisa de minutos. Precisa de jogar? Precisa de jogar. É... Não sei. Deve ser complicado para um treinador perceber que já não há muito a fazer, não é? Nunca podes baixar os braços, mas... Bom, mas 4 pontos? Tudo é possível. Mas a verdade é que as jornadas vão passando e o Chaves não levanta a cabeça. O problema é que tu, quando estás nesta posição, às vezes basta um resultado positivo para te dar logo um ânimo. O problema é, depois desse resultado positivo, tem que vir outro resultado positivo. Tens que encadear ali numa série de... Uma dinâmica de vitória, de bons resultados, às vezes. São uma consistência de coisas. Os empates são, neste caso, são importantíssimos. Sim. Falta para ter uma ideia, isto é... Em 20 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Pá, é um registro de uma equipa que... Uma falta de confiança, não é? Uma sombra daquilo que nos habituou, que era uma equipa muito acorrida, difícil de lá jogar, com uma massa adepta também muito forte, muito difícil, e agora não. E, sinceramente, aquilo que tem visto... Não, e com o treinador que tem, ainda esperavas que isso ainda potenciasse mais essa agressividade. Eu esperava ver um moreno com mais... Mas isso não. Mais raça. Mas isto é um resultado... Isto é um resultado da imagem do seu treinador. Neste caso, sim. Neste sim. Tu, aos 15 minutos, veste-te a jogar com menos um. Veste-te a perder, e no final do jogo consegues tomar um ponto. É positivo. Obviamente. Obviamente, é positivo. Brutal. Mas acaba o... Sim, mas eles estão a precisar de vitórias, não é? Já, já. Repara, está em 14. Se estivesse em ganho, estavam com 16. Estavam a 2. Do... Quem é que está em ante penúltimo? O Rio Ave? Não. Quem? Acho que é o Rio Ave, não é? É o Estrela. De baixo para cima, o Vizela tem 13 pontos, o Chaves... Olha lá, o Chaves, sem ganho, estava a 2 pontos do Estrela. O Estrela é que está em maus lençóis depois da derrota na Moreira. Sim, o Estrela começa aqui a ficar... Estavas a fazer de mais 18 pontos, pelo menos. Pois é, não é fácil. Faltam quantas jornadas? Faltam 12, não é? Então, se eles em 20 fizeram 14, estás a ver. Não é? 14. Tem que fazer um ano. Faltam 14 jornadas, não é fácil fazer 18 pontos. Não vai ser nada fácil. Mas a verdade é esta, eles têm que se agarrar. Repara, não acredito. Por isso é que eu te digo, por isso é que eu te digo, que os empates aqui são importantíssimos. Pois. Mas repara... Porque tu se ganhares em casa, se tiveres 2 ou 3 vitórias em casa, e se fores empatando os outros jogos, tu fazes os 18 pontos. Olha o último jogo. Fazes os 18 pontos. Sporting Chaves. Claro. E eles chegam a errar em... Aquela questão que estávamos a ver... Sporting Chaves. Eu disse, o Famalicão estava em 9, não é? E a diferença eram 6 pontos, não era? 6 pontos para o Estrela. Exato. Se eles chegarem a isso, que grande parte das equipas está ali naquela molhada, e aí elas vão jogar entre eles, portanto... Por 2 ou 3 vitórias, tu saltas dali para cima. Está bem, mas não me importava. Como quem está lá em cima 2 ou 3 derrotas vem cá para o Poço. Não me importava nada que nesta última jornada o Chaves precisasse de 3 pontos para se salvaguardar, para ficar na 1ª Liga e olha contra quem joga, não é? Portanto... Vamos lá ver se o campeonato se vai... Mas é... O Benfica... O Benfica vai a Vila Lugos. O Benfica vai a Vila Lugos. O Benfica vai a Vila Lugos. Também a Vila Lugos. Super difícil, já. Portanto, isto promete aqui um final de campeonato bastante interessante. Olha, Ibraga-Porto. E... Aí está. Mas aqui, já não acredito que estes dois estejam na luta. Para primeiro lugar. Eu não acredito à distância de hoje. Posso morder a língua e enganar-me perfeitamente. Mas... A 14 Jornadas do Fim o Porto está a 6 pontos do Benfica neste momento, certo? Sim. Mas já estamos habituados a ver uma recuperação histórica. De repente tem dois jogos de volta. Mas não te esqueças que aqui não é só uma recuperação. Aqui tem que haver uma recuperação e tem que haver um... Uma queda... Do próprio Sporting. De duas equipas. Exato, exato. Neste caso o Benfica e o Sporting uma queda... Exato. E outra coisa é ter as mães, né? Portanto, isso era... Epá. Mas sim, já ninguém... Já ninguém... Olha, em relação ao Benfica e isto hoje também pode ser assim... Só para dizer uma coisa. Não se perde nada. O Estoril não tem a ver com o jogo diretamente, mas... Sim, mas podes falar do jogo. O João Marques vai para o Sporting Braga por 3 milhões e meio de euros. Agora está. Acho que é um jogador que pode crescer no Braga. E vamos ver quanto é que o Salvador vai pedir por ele daqui a 2 ou 3 anos. Gosto muito mesmo. É. É. Bom jogador. Olha, falando aqui do Benfica e depois não sei se viste da 2ª Liga, alguma coisa da 2ª Liga. Também trouxe aqui os resultados. Continua a surpreender, não é? É. Uma confusão. Uma confusão brutal. Estás a ver? Quem é que diz que o melhor em campo é o Di Maria? Olha... Estado por quem? Epá. Há de ser aqui um jornalista do 00 que escreveu. Eu não posso concordar com isso. Aquilo que eu vi. O jogo que eu vi... As estatísticas. Quem gosta muito de estatísticas no futebol? Claro, pode ser. Epá, eu gosto muito de estatísticas, mas os meus olhos disseram-me outra coisa. Olha, acho que há aqui uma frase que fica e que resume muito bem este jogo, que é do Schmidt quando diz que o Florentino é como um presente para qualquer treinador. Isto numa altura em que obviamente muito se começou a questionar a presença do Coxo no 11 inicial, ou seja, tudo aquilo que era o trabalho dele em campo deixava a desejar, ou seja, era preciso mais. E aquela que foi a reação do Benfica na Reboleira quando na segunda parte entra o Florentino e sai o próprio Coxo. O João Neves acabou por ter muito mais liberdade. O processo, na minha opinião, ofensivo foi muito superior e desta vez até tinha a sorte de ter um Austin's à esquerda que não sabe jogar mal. Obviamente, não estou a perder uma ausência de rotinas às vezes quando era... É que ele já não sabe qual é a posição dele. Não, e foi duas ou três vezes que o gajo ia correr para a lateral direita e depois metia a mão na cabeça. Não, não, afinal era ali, é feito das rotinas. Mas o principal, no meu caso, deste jogo acaba por ser o regresso do Bah à lateral direita que leva o Austin's para o lado esquerdo que mesmo assim com o Morado conseguiu o Benfica empurrar o jogo muitas vezes. Mas é uma diferença de ter-se no lateral direito. E depois, e é uma diferença brutal, e o Austin's até são fazendo um excelente trabalho. Não, não, claro, óbvio. E depois, falando do Carreiras, que entrou muito bem, não houve nada para ver defensivamente. Obviamente que estes jogadores quando são muito ofensivos vão ter debilidades defensivas mas o gajo esteve ali em dois, três toques rápidos e desmarcações. Percebeu-se que é o miúdo que se quer mostrar e que pode dar muita equilíbrio. Eu acho que não estás habituado a ver um lateral esquerdo. É verdade, também pode acontecer isso. É verdade, o que ele fez, é pá, teve lá uma ou duas coisas, mas o que ele fez foi realmente correr e subir. Voltar aqui da minha parte, só para encerrar este tema, para não estar sempre a dizer que o João Neves é o maior e que para mim foi o homem do jogo e que é um miúdo acima da média daquilo que é a forma como ele joga a bola. Não há nada a dizer, torna-se repetitivo e chato. O Arturo Cabral volta a fazer um bom jogo, volta até por menores interessantes, muito esforçado. Eu achei, estás para aí a dizer que não? Eu achei. Acho que fez uma boa primeira parte. Eu estou-me sempre a lembrar daquilo que ele nos mostrou, certo? E acho que é uma evolução notória. E pronto, é isso, uma vitória sem espinhas, 3-0, basicamente. Foi talvez a vitória mais tranquila, digamos assim. Olha, mais ao encontro daquilo que eu pensei quando saí do estádio, que foi... Este Gil Vicente como jogou, se apanhasse o Sporting como está a jogar, acontecia-lhe o que aconteceu no Casapia, ou ao Casapia a semana passada. Fiquei com essa ideia. Porque acho que o Gil Vicente, até uma equipa que joga a bola, não foi para ali defender. Tiveste momentos do jogo, andaste ali a cheirar atrás da bola. Pronto, mas porque o Benfica não tem aquela intensidade, é o que eu acho. E acho que foi uma equipa relativamente branda, e o Benfica até marcou cedo. Ainda por cima marcou 3-0 no início da segunda parte. Se o Benfica estivesse com fome, ia para cima do Gil Vicente, e provavelmente tinha sido 5-6. É, é isso que eu lembrei-me a dada altura disso, que aquele Benfica rolo compressor teria atropelado à grande este Gil Vicente. Eu senti, senti que o jogo, se o Benfica tivesse aquela pujança que teve o ano passado, por exemplo, tinha atrocidade do Gil Vicente ontem. E a QB, e o QB foi... foi bom demais para o... Sim. Mas agora... Fala-me lá do Florentino, estavas aí... Fala-me lá do Florentino e do Copa. Ele sempre foi coerente. Fales dos dois que não são da mesma posição, mas o que é a equipa com um e o que é a equipa com o outro. Continuo a dizer que... Tecnicamente só. Eu tenho uma paixão pelo Florentino. Para mim, o Florentino jogava sempre neste Benfica. Sempre. Acho que dá uma estabilidade à equipa. E ao contrário do que tu dizes e do que se andou aí a pintar, uma mentira dita muitas vezes, pois quase que passa a ser uma verdade. O Florentino não joga só para trás. O Florentino não joga só para o lado. Ele não é o mago do passe, mas também não é essa a função que tem que dizer. Aquilo que são as funções dele, ele desempenha... Não vou dizer na perfeição, porque isso quase que não existe, mas desempenha... É verdade que muitas vezes a bola não lhe sai da melhor forma, mas compensa as vezes que ele recupera. Eu lembro-me de um lance que ele, à entrada, à saída da grande área do Gil Vicente, ele vem pressionar e ganha a bola ali e cria ali uma situação de perigo. Para mim é um dos jogadores mais deste... Equilibra ali uma campanha. Acho que é fundamental para depois os artistas lá na frente, e mesmo o próprio João Neves, ter uma liberdade completamente diferente. Os João Neves com o coxo ali ao lado um do outro? Não sei, parece que se atrapalham, parece que se tapam um ao outro, parece que ofuscam um ao outro. Ofuscam, mas não é ofuscar no sentido de um mostra muito mais do que o outro. Ofuscam-se, anulam-se. Achas que porque um pode ser muito parecido, quer fazer muito o que o outro vai fazer? Ou seja, são muito parecidos daquilo que é o perfil de cada um? Aquilo que eu acho é que o coxo, para mim, tem que jogar numa linha mais avançada. Não jogar... O Efica joga ali com o João Neves e com o coxo, ali praticamente lado a lado, não é? E para mim, tinha que jogar, por exemplo, com o João Neves e com o Florentino, e com o coxo numa linha mais adiantada. Não com isso dizer que tem que receber o jogo de costas, a bola de costas para o jogo, portanto, pode vir receber e ficar de frente para o jogo, mas fazer ele pautar o jogo, portanto, não ter a obrigatoriedade de estar no corredor central, portanto, cair sobre a esquerda, cair sobre a direita, aparecer à entrada da área para rematar, que era basicamente o que ele fazia no Feyenoord. Feyenoord, com meio campo a três, ele era o terceiro homem, e acho que, para mim, das características do coxo, porque ele qualidade tem, não há dúvida em relação a isso, agora jogar com meio campo a dois só com o João Neves e coxo, acho que não dá, e aliás, não me lembro de um jogo que tenha dado ainda. Não, nada. Mesmo que tivesse havido jogos que o coxo até teve melhorzinho, até fez bons jogos, mas nunca foi aquele jogo da gente dizer, ei, fenomenal, é isto que o Benfica precisa. Não, não tem nada a ver. Mas vais pensar no que se gastou para tê-lo, não é? Sim, sim, sim. Pensas que isto não é mais-valia, de facto, não é? Portanto, eu aí acho que... Olha, mas eu concordo com o que vocês disseram, mas eu queria também dizer outra coisa, que é em relação ao João Mário. Pai, eu não gosto de ser injusto nestas coisas, mas a verdade é que o João Mário, desde o início da época, os jogos todos que eu vi do Benfica, andava-se a arrastar em campo. E o Benfica, muitas vezes, precisava jogar com menos um. Pai, é o que eu sinto, não é? Não sei se vocês pensam da mesma forma. E acho que o facto de ele ter saído ajudou o Benfica a ter outra dinâmica e a ter outra qualidade de jogo, o que é um paradoxo, porque o João Mário é um tipo com... Sim, mas não tem estado bem. Com uma boa qualidade técnica, percebe o jogo... Mas se repara uma coisa, o João Mário também sai, não é? Entra um... porque entra um lateral direito. O Bá faz um bom jogo, quer dizer, também fácil. Um jogo fácil para ele. Sim, mas nunca se sentiu que ele tivesse vindo de lesão. O Bá, acho que foi um gajo até que meteu bastante intensidade no jogo. O Bá meteu intensidade e acho que aqui... O João Mário sai prejudicado, entre aspas, que aquilo que é as qualidades do Bá. E depois o Osnes, porque teve muito tempo a defender à direita, foi a salvação muitas vezes ali do Morato a ajudá-lo nas tarefas defensivas, que não foi um jogo muito exigente para isso. E a minha visão é que o João Mário nem sempre tinha tanta disponibilidade física para ajudar o Morato a defender. E acho que por aí sentiu-se perfeitamente que o Benfica saiu beneficiado. Mas mesmo a atacar, o João Mário... Eu gosto muito de ver o João Mário pelo meio. Acho que o João Mário no meio ganha ali alguma coisa. Mas prefiro o João Neves, olha porra. Entre um e outro não há discussão. Entre um e outro não há discussão. Eu acho que é uma questão de tempo para o Morato ceder o lugar ao Carreras. Ou Carreras. O que é que achaste do Porsche? Porsche Carreras. Porsche Carreras. Pouco. Eu gostei. Pelo menos é algo que... É lateral. É lateral. Já é o mínimo de pedos, né? Só queria criar ali algum desequilíbrio. Agora é normal também. E isso aí também percebo que às vezes é preciso aqui algum tempo de adaptação às dinâmicas da equipa, ao próprio campeonato, ao próprio ambiente. E talvez esteja a dar esse tempo. Embora eu acho, contra este Gil Vicente, este Gil Vicente desta época, em casa, acho que era um bom jogo para começar, ou pelo menos dar mais tempo, mas acho que é uma questão de tempo para ele entrar. Agora já é o que fizeram, não é para a taça? Acho que é uma questão de tempo para ele entrar e não sair mais. Eu acho que quando ele fizer um jogo completo já não sai mais. Porque o Morata, efetivamente, pode ser um bom central, mas como lateral não dá. Não dá. Lateral da equipa grande não dá. Não dá. Pode ter muita boa vontade, pode ter tudo e mais alguma coisa, mas não chega. O que ele tem para lateral não chega. Eu teria o preparado agora porque o próximo jogo é em Guimarães, que é o Vitória-Benfica, na mesma jornada em que o Sporting recebe o Braga e vai jogar Morata, quase certeza. Sim, mas gostavas que ele lançasse o Carreiras em Guimarães? Gostava que tivesse sido titular para percebermos se o Benfica em Guimarães poderia ou não jogar com dois laterais, porque ofensivamente a diferença é enorme. Percebes? É isso que eu quero dizer agora. Podes-me dizer que mais vale deixar lá, já que vamos a Guimarães, deixas lá o Morata e defensivamente estás mais garantido. Pá, não sei, porque mesmo defensivamente o Morata muitas vezes aquilo não lhe está a sair, porque não é o espaço dele. Dá a ideia que ele tem sempre na cabeça a ideia de que o campo continua e não continua. Ele muitas vezes não consegue fazer mais porque não é efetivamente lateral, não tem essas rotinas. Eu parto sempre do princípio. Agora já não vai entrar. O Guimarães não é o Carreiras, acho eu. Eu percebo o que é que tu estás a dizer relativamente ao jogo em Guimarães. Jogo importantíssimo. Mas eu parto sempre do princípio que o Benfica vai a Guimarães, como vai a qualquer campo, para ganhar, principalmente no campeonato. Uma coisa é lá nas competições europeias, temos que ser realistas e temos que meter os pés no chão. No campeonato, no nosso campeonato, o Benfica tem que ir para ganhar. E o que tu estás a dizer é que tem que entrar com o Morato, que é para não perder. Não, eu estou a dizer que tinha que entrar com o Carreiras, mas assim, sendo uma incógnita, obviamente que não. Porque eu disse que era mais benéfica, ou ficava mais descansado. Se tivesse visto este jogo, e até tinha corrido bem, vamos pôr este cenário, eu ficava assim, ok, então agora vamos a Guimarães, mas uma equipa para atacar é o nosso a atacar. Com dois laterais é completamente diferente, com dois médios a fazer. Ou um central à esquerda, ou um médio à direita. O que eu estou a dizer é que, para aquilo que é a presença ofensiva que é necessária de um contra-ataco, ou de estar a sufocar o adversário, um Carreiras ofensivamente não tem nada a ver com, ou não pode ter nada a ver com um central adaptado à lateral à esquerda. Mal seria. É mais nesse sentido. Mas acho que ele não vai arriscar agora. Mas ele agora podia, por exemplo, meter o Carreiras em Vizela ao jogo, para a taça? Sim, é isso que é. É em Vizela, é em Vizela. Não sei se ele vai arriscar. Mas depois imagina que aquilo não corre bem, volta a entrar o Morato, não é? Não sei. Eu acho que ele vai manter o Morato nos próximos tempos. Olha, fala-me aqui desta segunda liga, o que é que te surpreendeu mais? Olha, não te esqueças que hoje ainda há um Casa Pia Boa Vista. Sim, é verdade. Um jogo de aflitos. É verdade. E diga-te já que o Boa Vista ganha. Achas? Acho. Vamos ver a fibra do Casa Pia, depois de levar oito do Sporting. Depois dos oito. Oito a zero. Oito a zero. Boa Vista ganha. Vamos ver. Eu acho que não. Ok. Então, esta segunda liga, pronto, é aquilo que nós já falámos. Há duas semanas que não estou em erro, o Santa Clara foi a Torres Vedras ganhar e ontem, ou anteontem, o AVS perdeu em Torres Vedras. Portanto, um ganha, outro ganha na semana a seguir, andam ali... É aqueles quatro que falámos. Sim. Portanto, é o Santa Clara, o AVS, é o Nacional e o Marítimo. O Marítimo ganhou o Benfica. O Marítimo ganhou o Benfica. Portanto... Epá, mas sim. Mas é isso. Esta segunda liga é super competitiva também. Epá, e o que é que se passa com o guarda-redes do Marítimo? Vocês viram? O gajo estava completamente inseguro. Do? O AMIN, o guarda-redes do Marítimo. Não. Estava completamente inseguro e eu bem, por isso gostava de aprofundar aquela história. Não consegui perceber nada. Mas pronto, o que eu vejo aqui é aquilo que sempre falámos. Isto muda rápido, mas aqueles quatro são sempre aqueles quatro. Mas o Turriense... Era isso que eu ia dizer, atenção. Turriense... O Turriense... Estão a um ponto de... Estão a um ponto, um bocadinho mais. Mas isto rapidamente muda... Muda com os enrolados da jornada. O Bruno não acredita muito, mas... Vou dizer... Olha, então... E o... Foi o quê? O cunhado da Perry Zilton? Não. Sim. Foi para o Langville-Averdense? Sim. Sem nunca ter sido profissional? É. 41 anos? E dá uma esperança para ti. Pois é. Isso. Ou isto de Costinha? Não se deve matar os sonhos. É verdade. É verdade. Lá está o gajo. É verdade. O Gui já está a mandar currículos. Já, já, já. Anda ali, já anda ali. Mas por acaso é uma cena que não se entende muito bem, mas... É marketing? Só pode, não? Patrocínio. Patrocínio. Só pode dizer... Patrocínio. Mas não sei, olha... Não sei aqui que jogo mais é que... Isto é uma jornada muito atípica. O facto de termos aqui alguns jogos adiados também nos deixa aqui meio... Sem perceber onde é que isto... Onde é que isto vai parar. Vamos lá ver se os jogos se realizam. Eu diria que o derrotado desta jornada é o Santa Clara. Apesar de não ter perdido... Foi jogar a casa do Vilaverdense, que é uma equipa que está na zona descida. Ia ser distanciado, não é? Ia ser distanciado, não é? E podia ser distanciado. De resto... Tudo dentro do normal. Apá... Não derrotado. Se o ABS tivesse ganho, estava em primeiro. Mas vai jogar a casa do Torriense, que é uma equipa que está bem classificada. Sim. Sim. A questão é essa. Olha, viste o... O Abel. O Abel perdeu... Foi. Porque São Paulo, não foi? Viste alguma coisa? Penaltis. Vi. Fala-me lá. Fala o quê? O que é que aconteceu? No jogo entre as equipas, empataram, penaltis... O Palmeiras manteve a equipa, mais ou menos. Já saiu o Henrique, não é? Só. Não. Ainda não saiu. O Henrique está aí na seleção. Mas o Henrique já vai jogar. Vai lá. Já vai jogar lá. Só não está no Palmeiras. Está na seleção. Está na... Mas só vai em junho. Ah, só vai no final da época? É. Só vai em junho. Ok, 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 ok. Só que não está disponível. Ah, ok. Não sabia. Estás a dizer. E depois é engraçado que no final do jogo, o Rafinha, o Rafinha que jogou no Bayern nico dos anos. Sim. Tral direito. E no Flamengo. depois fez uma musicazinha. A gozar com... É diferente lá. O futebol lá é diferente. A gozar com o Palmeiras. E com isto, o Palmeiras é o único clube no Brasil que tem todos os troféus que existem. Faltava-lhes agora... Faltava-lhes a Copa do Brasil, que ganharam com o Dorival do ano passado. E agora... E faltava depois a Supercopa. Que ganharam agora. Mas quem é que... O São Paulo, estás-te a dizer? São Paulo. Ah, ok, disseste o Palmeiras. Não, não, o São Paulo. Ok, o São Paulo, pois. Não sabia disso. Foi nos penaltis. Ok, ok. Nos penaltis. Penaltis é aquela lutaria. Pois. E mais, houve derby em Espanha. O Real não consegue ganhar o Atlético este ano? Pelos vistos. Esta época. Ok. Olha, vocês como sempre têm tema certo, escolheram um tema para falar. Sim, o meu era aquele... Foi o que falámos logo ao início da PSP e daquilo que seria as famílias nos jogos. Já está falado e debatido e resolvido. Mas eu traz o tema que não é isso? Muito bem. Não, é um tema que eu acho que é giro. Que todos os anos saem... Às vezes se traz temas, outras vezes não se traz temas. É, isto é. É quando me apetece. Ah, isto é. Isto é. Quando me apetece ou quando estou a ler ou a ver uma notícia e que eu acho que pode ser interessante. Exato. Isto provavelmente vocês passou-vos ao lado ou se calhar nem tão muito a par, mas todos os anos a Deloitte, que é uma auditora, que a gente conhece. Olha lá ele com destes temas, foda-se. Sim. Estou para ouvir. Bora, bora, bora. Faz interesse? Tenho. Quero ouvir, agora quero ouvir. Pronto. Vou-te a olhar nos olhos. Mas eu não vou, porque vou estar a ler aqui os meus apontamentos. Mas não sabes de cora? Não. Não sei de cora. A minha cabeça não dá para tudo. Diz lá então. Portanto, todos os anos a Deloitte faz um estudo ao qual chama Money League, que é a Liga do Dinheiro basicamente, não é? em que fala dos, portanto apresenta, foca-se no, digamos, nos clubes mais ricos do mundo de determinado ano, não é? Neste caso 22, 23. Faz uma listagem em que se foca nos 20 mais ricos, ou os que mais faturaram, mas apresenta os 30 mais, mas o foco é os mais ricos ou os 20, ok? Porque nota-se uma diferença grande e cada vez maior dos 20 primeiros para os restantes, ok? Pela primeira vez o total de revenue, portanto receitas do top 20, ultrapassou os 10.5 mil milhões de euros, que é um aumento de 14%, ok? Para o ano anterior. Relativamente ao ano anterior. O que tu queres saber, onde é que está o Benfica? Ou seja, os clubes estão mais ricos. Os mais ricos estão mais ricos. Ok. Portanto, o top 20, a soma das receitas do top 20 aumentou 14% relativamente à soma das receitas do top 20 da época anterior. Eu vou comprar um clube também. Ok. Está bem, mas tens de comprar um destes. Já imaginas quais são, não é? Já imaginam quais são. Então em primeiro lugar está o City. Errado. Não. O Bayern. Errado. Barcelona. Não, Barcelona está falido. Real Madrid. Real Madrid, claro. Então vou-vos dizer, top 10 e com as respectivas receitas. Ah, estas receitas só para vos dizer que não inclui transferências e só inclui, ou inclui, receitas comerciais, bilheteira e direitos televisivos. Ok. Então temos de pensar nos estádios maiores que vendem mais bifanas, mais bilhetes. Não que as bifanas... Está lá tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Mas isso é Piner's, não é? Real Madrid em primeiro lugar. Estás nos 5 primeiros. Real Madrid. Para que o jantar não sinto um toque de real. Real Madrid, Bayern Munich. Sim. City em terceiro. Não. United em terceiro. Estás maluco. City. Arsenal. Não. Não se esqueça. Diz lá, vai. Quando se foi fundo. Estamos lá quase. Volta a Madrid. Quer dizer, não há muito... Há aqui algumas surpresas. A mim para menos surpreendeu-me. Portanto, primeiro, Real Madrid 831.4 milhões. Fraco. City, segundo, 825.9. Terceiro, Paris Saint-Germain. Ah, então. 801.8. Claro. É surpreendente um bocado. Sim. Eu acho. E mesmo o City para mim também. Barcelona, 800. United, 745.8. Bayern, 744. Liverpool, 682.9. Tottenham, 631.5. Chelsea, 589.4. E, a fechar o top 10, Arsenal, 532.6. Tem os direitos televisivos da Liga Inglaterra. Agora, não apontei todos os restantes até chegar ao 20, mas, curiosamente, o Napoli, décimo nono. E o teu Sporting. Está em que lugar? Não está, não é? Napoli, 267.7. Marcelha, 258.4. Ok? Portanto, nos 20 primeiros não há nenhum português. E o teu Porto? Não está aí? Não há. E os 30 primeiros só uma equipa. E o teu Sporting? Que é o Sporting para o Benfica. E o teu Braga? Ah, e os 30 primeiros só o Benfica. Com quanto? Que, por lapso meu, não apontei o valor. Não interessa, mas é muito. Mas está no 22º. Pronto, aí está. Está em 22º. Digamos que é a 2ª Liga. Não. Dos mais ricos? Não. Um campeonato pode ter 30 equipas e o Benfica está ali em 21º dos mais ricos. A diferença é que é muito... Repara, pensa numa coisa. O Marcelha está... Estamos a falar dos 20 mais ricos. O Marcelha está em último dos 20, ok? Faturou 258.4. O Real foram quase 4 vezes mais mesmo. Não é 4 vezes, mas são 3 mais ou menos. E aí não está a venda de jogadores. Porque se não os jogadores extrapolavam ainda mais. Aí o Benfica se calhar melhorava. Aí extrapolava. Claro. Aí o Benfica aumentava. Mas pronto. Isto para dizer que os mais ricos estão cada vez mais ricos. É complexo da nossa sociedade. É complexo. É complexo da nossa sociedade. Exatamente. Exatamente. Mais ricos, mais ricos. Mais pobres, mais pobres. Bem, ficou mais alguma coisa por dizer ou não? Não. Ah, não querem dizer aqui para toda a gente ouvir que o Guilherme acertou na aposta 1, 4, o jogo da Rebeleira. Foi público? E ficou gravado. Pois ficou gravado, mas não se interessa falar mais nisso. Deixa lá. E hoje que podia receber essa recompensa do jantar... Mas porquê? Não se apostou em nenhum jantar, meu? Não apostou no jantar. Então apostou-se o quê? Não apostou. Então desculpa lá. E porquê acertas no Benfica ou acertas não sei o quê? Não, não precisámos jantar. Exato. Eu acerto o resultado mesmo na muxa e não ganho nada. Ganho os meus parabéns? Ok. Sim, ganhaste a aposta, mas não foi jantar. Queres uma palmadinha? Queres uma palmadinha? Não sei o quê. Não. Eu não me lembro, mas se é... Queres uma palmadinha nas costas? É... Mas ouve também... Então olha, então vai ganhaste o jantar. Pagou-te adiantado já, não sei quantas vintas. O que é que tu queres mais? Não se aprende aqui. Eu vou... Tens mais vinte apostas para ganhar. Para zanar. E o que tu dizes é que o gajo consegue que pague o jantar e ainda fica com a fatura mesmo. Não, não. Noutro dia. Despesas de representação. Não, não, desculpa lá. Noutro dia eu fui almoçar com o Bruno, paguei o jantar do Bruno. Sim, senhor. Isso é verdade. E sabe o que é que o Bruno disse no final ao senhor? Olha, quero contribuir. Estás a brincar. Ou ele gaste. Não, mas não. Mas é verdade. Isso é que é verdade. Mas pronto, hoje não há jantar, não é? Não. Hoje estamos todos aqui com muitos afazeres. Mas ora lá, isto é que mudasse não qualquer dia o Tiago Baza. Veja. Mas o Tiago é o meu convidado. Quer ir lá jantar a casa? Puta-se. Não é em casa que ele quer ir. Ele quer ir. É um bom sushi. E vamos. O homem está... Temos que ir esta semana. Não, eu tenho que marcar. Eu tenho que pagar. Vocês têm que pagar. É o meu almoço. É o Tiago. O Tiago tem razão. O Tiago já merece. O Tiago não esteve em Leiria naquele almoço. Maravilhoso. Também não esteve a trabalhar. É verdade. Mas já trabalhou outras vezes que não recebeu a relação. Não andou a cartar com isto tudo aqui. Pois é verdade. Pois é verdade. Não, mas temos tratado isso... Esta semana por mim. Esta semana. Pode ser. Convém-se quando a gente vem cá. Vai fechar isso. E já agora para a semana, para a semana, gravamos segunda-feira. Exatamente. Sim. Portanto, nada muda. E tínhamos um convidado, não era? Para a semana. Ou não? Acho que sim. Acho que sim. Quem? Um convidado. Olá. Vamos a ver. Olha, o que é que eu queria dizer? Queria dizer aqui uma coisa. Quer fazer uma aposta. Eu queria muito ter uma convidada. Ainda não conseguimos. Isso. Isso é bem verdade. Queria fazer aqui uma aposta que vale um jantar e é só de um x2. Ui. Hum. É boas. É o jogo 2. É o jogo 2. Casa Pia. É o jogo 2. Casa Pia Boa Vista. Aí é só um x2? É só um x2. Para mim. Casa Pia, para ti? Sim, sim. X. Empate? Sim. Ah, quem é? 2. Boa Vista. Não? Está bem, mas o nós vai ganhar. Nós vai ganhar. E vale o jantar? Vale um jantar. Quem ganhar os outros dois pagam. Exato. Quem ganhar escolhe o sítio. Quem ganhar escolhe o sítio. Sim. Bora. Como se é um aperto de mão a 3. Ah, bora. Não, não é. Anda cá, anda cá. Não, não. Dá face. Malta. Muito obrigado. Isto achou curtinho, não foi? Foi. Foi uma rapidinha. As pessoas estão a pagar para mais 1.000. É verdade. É verdade. É verdade. Agora que disseste isso, devíamos sair aqui mais meia hora, não é? Não. Já acho que se desligaram, já ninguém te está a ouvir. Não. O contrato é uma hora e meia. Já estamos com música ou não? Já. Pois é. Mas agora pode ficar assim em música e ficamos aqui só. Quarenta minutos. Quarenta minutos só para depois ver se o pica pica cair. É o contrato. Vamos falhar o contrato. A gente depois compensa. Já tivemos alguns com 13 horas, mas é verdade. É verdade. Ainda recebemos aí umas pizzas. Mas olha... Pizzate, não? Qual é que era? Era Pizzate. Não era? Qualquer coisa. Isso, não é? Qualquer coisa eu tenho os códigos e mando as minhas pizzas também à borda. Malta, um grande abraço. Até ao próximo episódio. Vamos ver o que é que vai acontecer até lá. Há Taça de Portugal. Há Campeonato. Há Campeonato? Ah, então. Há Campeonato. Ah, já vai ser depois do jogo com Guimarães e tudo, hein Jesus? Com Vitória, desculpem. Vamos embora. Vamos embora. Acompanhem-nos nas redes sociais, nos TikToks, nesses sítios todos. Ativem o sininho das notificações. Continue a mandar para mim mensagens quando virem o Pedro num estádio de futebol. Estou a gostar. Isso um dia vai dar merda. E é isso. Um abraço e até à próxima. Um dia vai dar merda. Já dou.